E aí DJ Itália, foi você que fez isso daqui? De novo Eu te avistei lá no bailão, com a tua amiga piranha Te avistei lá no bailão, com a tua amiga piranha Chupa Juliana, senta Juliana vai Chupa Juliana, senta Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama vai Faz prova de amor, demonstra que tu me ama vai Pois papo reto, tu tranquilo, então vê se não te acanha Tava na base suave, e bruto é Juliana Juliana menina tá pegajigo deitando na cama Chupa Juliana, senta Juliana vai Chupa Juliana, senta Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama vai Faz prova de amor, demonstra que tu me ama Te avistei lá no bailão, com a tua amiga piranha Te avistei lá no bailão, com a tua amiga piranha vai Chupa Juliana, senta Juliana vai Chupa Juliana, senta Juliana vai Faz prova de amor, demonstra que tu me ama vai Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Faz prova de amor Eu te avistei lá no bailão Cato as amiga piranha Te avistei lá no bailão No bailão, no bailão Cato as amiga piranha, vai Chupa Juliana, senta Juliana, vai Chupa Juliana, senta Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Pois papo reto, tu tranquilo, então vê se não se acanha Tava na base suave e bruto é Juliana Juliana, menina, tá pegajigo deitando na cama Chupa Juliana, senta Juliana, vai Chupa Juliana, senta Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Faz prova de amor, demonstra que tu me ama Te avistei lá no bailão Cato as amiga piranha Te avistei lá no bailão No bailão, no bailão Cato as amiga piranha, vai Chupa Juliana, senta Juliana, vai Chupa Juliana, senta Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Faz prova de amor